Boa tarde, presidente, demais colegas, público que nos prestigia com a sua presença. Não vou me alongar muito, porque cinco minutos é muito curto, mas quero aqui externar meus cumprimentos ao vereador Luiz Ferroquina por ter feito essa indicação da nominação do viveiro central de Guaíra em nome do Ferrojo. Hoje, parabéns pela sua atitude, merecido o nome. Eu até não tinha pauta para discutir hoje, nem falar. Eu não tinha nem a pauta, mas eu quero aqui, hoje eu fui participar de uma reunião na Capela Mortuária do nosso município, onde fui convidado para algumas tratativas, para a gente ficar sabendo realmente como é que funciona. Houve a troca do comando lá, assessoria, que hoje está a Angélica, no lugar do servidor Orlando, ex-servidor Orlando, que até há poucos minutos estava aqui, e para a gente se interar da situação. Mas eu quero parabenizar o trabalho daquelas pessoas que lá executam, com todas as funerárias daqui do nosso município, que prestam serviço. Então, eu só tenho que agradecer o trabalho dessas pessoas. Mas eu quero dizer para os senhores aqui, e tomo a liberdade, vereador Sandro, que eu sempre digo assim, que as pessoas têm vergonha de elogiar o trabalho das pessoas. Parece que elogiar é promover. É claro que é uma promoção. Eu elogio, eu gosto, todo mundo gosta, não gosta? De ser elogiado, mas quando você merece ser elogiado. Mas vamos lá, em relação ao debate que eu estou acompanhando aqui, vereador Sandro, com todo o respeito, o senhor foi meu aluno, e já elogiei o senhor na tribuna aqui com as suas atitudes, e continue elogiando o seu trabalho, não sou contra o que o senhor falou aqui. Funcionário público, ele tem que trabalhar e atender o público. Ou se não, pegar a mala e vazar na gíria popular. Porque ele está lá para trabalhar. Eu não sei o que ele está fazendo lá. Só para chegar o vencimento no final do mês aí, e boa. Também concordo com o senhor. Só que quando fala assim, aqui em Retid, em Hora Extra, eu também trabalhei na época dos governos passados, que o Retid beneficiava funcionários que recebia 100%. O cara ganhava 4 mil, virava 8. Dependia se ele fosse querido do prefeito. Eu nunca fui. Então eu não consegui receber o 100%. E nessa gestão do prefeito Heraldo Trento, com o qual eu digo que eu não sou puxa-saco, que muitas das vezes o senhor e o senhor vereador Santos sabem que quando eu tenho que fazer crítica, eu faço. Não importa. Eu sou situação. Graças a Deus que eu sou situação. Porque o Heraldo é um grande prefeito. Isso nós não podemos negar. Agora, não vamos chegar nessa fase de concorrência eleitoral e começar a jogar o sapo na água. Agora, o funcionário, o vereador Sandro, que está fazendo ou agindo dessa forma, tem que ser penalizado. E quando eu digo aqui, o prefeito Heraldo Trento, se eu não me engano, já exonerou 17 servidores de carreira. Então, não pode falar que não está tomando atitude. Mas eu tenho joga culpa, sabe, sabe, no lombo de quem? Do diretor, do secretário. Se está acontecendo isso, porque ele está permitindo. Agora, o prefeito, se souber disso, com certeza absoluta, é mais um na fila do despacho. Então, eu não admito que venha nessa tribuna, de repente, concordo com o senhor, tem que criticar, sim, o funcionário e denunciar. Porque há poucos dias atrás, eu estava na rua, um cidadão chegou em mim e falou, o vereador, isso é a questão do pessoal que faz a... Trabalha na rua, na questão de coletas, da dengue e tal. Desce um carro ali, o pessoal desce, o cara senta, fica com a pranchetinha anotando o dia inteiro, o cara não está fazendo nada. Falei, você foi lá perguntar para ele o que ele estava anotando? Você não foi. Agora, você, como viu, você é cidadão, denuncia. Por que eu, vereador, tenho que denunciar, você vem falar para mim? Porque se eu souber o nome, vereador, com certeza absoluta, amanhã eu vou no secretário e falo, meu amigo, o teu funcionário está agindo assim, assim e assado. Prefeito não tem culpa disso daí, não. Ou se não, manda o secretário, manda o diretor e o funcionário, tudo junto, embora. Porque a corrupção está junta. Mas vim aqui e dizer que o prefeito... Mais um minuto, fazendo favor, meu. Dizer que o prefeito está sendo conivente, coisa que o senhor não disse, mas que o secretário está sendo e que o seu chefe imediato está sendo, tem que ser exonerado de todo mundo. Porque eu fui funcionário público, e digo a mesma coisa sempre. Professor que não dá aula, funcionário que trabalha, tem que ser mandado embora. Não tem que ficar lá. Agora, vamos pesar. Nós estamos antecedendo o pleito eleitoral. Eu acho que denegrir a imagem de um prefeito que fez e está fazendo muito pelo nosso município, eu acho que não é legal. Mas sou solidário à sua fala. Acredito no senhor, e acredito que isso também está existindo. Em todo o segmento da sociedade, já existe. E na prefeitura municipal não é diferente. Agora, fala para mim, que eu vou, junto com o senhor, conversar até com esse funcionário. Tenha todos uma boa semana, que Deus abençoe a todos.